E hoje o canal do Joel vai responder a criançada, mês de outubro. Outubro rosa também, como vocês podem ver aqui na camisa, nós também apoiamos essa causa. Estamos aqui, ó, tudo de camisa rosa do canal. E, gente, olha só, hoje é um episódio especial do Dia das Crianças e nada mais justo do que o papai Joel responder perguntas feitas por elas, né? Joel, você está preparado para enfrentar a categoria de base aqui no canal? Bom dia, Adri, bom dia, galera do canal. Enfrentar, não, essa é a minha maior alegria. Quem não tem vontade de voltar a ser criança? Eu, por exemplo, sou uma criança eterna, né? Porque se você não tiver aquela alegria de criança, você não chega a lugar nenhum. Se você ficar num mundo arrogante, esse mundo não é válido. Eu não posso ver uma criança na minha frente, eu brinco com ela de toda maneira, manda me chamar de vovô. Vovô não, viu? Vovô, bobo, bobo. É, bobo. Então eu brinco a todo momento. Saudade dos meus tempos de criança, de ver com o Jerry, o Gordo e o Mar, o Carlito. Filme de comédia com o Oscarito. Ih, meu Deus do céu. Tinha também o Arrelias, que era um palhaço que passava na televisão. Olha, meu Deus do céu, eu tenho uma saudade muito grande. Naquele tempo, né, naquele tempo a gente se divertia bastante. Agora é um mundo só de responsabilidade, de problemas e vai por aí afora. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Perdeu os nossos convidados, por favor. Então coloca na tela, produção, a primeira pergunta. Papai Joel, aqui é a Letícia. Qual foi a maior bronca que você levou quando era jogador? E qual foi a maior bronca que você deu quando era treinador? Ai, que gracinha. Flamenguista, gosto muito. Essa foi a Letícia Bruno, papai. E olha a pergunta dela que legal, você entendeu? Qual foi a maior bronca que você levou quando era jogador? Foi a maior bronca que você deu como treinador. A que você levou como jogador e a que você deu como treinador. Eu levei como jogador, olha, eu levei tanta bronca como jogador que eu tenho que selecionar uma. Primeiro eu quero agradecer a pergunta que foi feita. Muito obrigado. Letícia, Letícia. Um beijo do vovô Joel. E uma pergunta muito inteligente. Realmente eu tomava muita bronca como jogador, principalmente quando eu fazia as coisas erradas que o técnico ensinava. E ele vinha me corrigir. Mas era uma bronca construtiva. Não era uma bronca de raiva, de humor. Eu tive um treinador chamado Paulinho de Almeida, no começo da minha carreira, que quando eu fazia a coisa errada eu não tinha nem coragem de olhar para ele. E tive outro treinador também, que eu me lembro que chamava assim, você deve conhecer a Adriana, o público também, porque tem um campo de futebol, um centro de treinamento com o nome dele, Evaristo de Macedo. Foi o seguinte, nós estávamos jogando um jogo contra um time argentino. Tinha um argentino lá que estava dando um cacete e todo mundo sem travante. Aí eu tinha mania de ser batedor, de bater, mas eu era muito garoto. Eu estava com 17, 18 anos, não me lembro. O cara falou, Joel, você entra lá, está vendo aquele argentino lá? Entra e dá-lhe uma pancada para não falar outra coisa. Deixa comigo, Evaristo, deixa comigo que eu vou arrebentar com ele. Porra, aí eu entrei em campo com aquele valentão, dividiu uma bola, eu e ele, ele adiantou, eu vim chutando tudo. Porra, quando eu fui chutando tudo, ele só me escorou. Pimba! Rapaz, eu caí, saí de maca, eu saí, meu... Ele esbranejou, porra, a chefe não deu. Ele não deu o caralho. Porra, você ainda tá dando um cacete nele. Eu saí aí. Porra, fiquei 20 dias no estaleiro. Meu Deus do céu. E uma das maiores broncas que eu dei no jogo de futebol, nós gravamos para o nosso canal, foi no Somália. Eu avisei a ele. Somália, você vai entrar de lateral esquerdo, você tem que marcar, não passa do meio de campo. Você marca o lateral direito, ele entrou nas finais do campeonato, para marcar o lateral direito do Flamengo e do Fluminense, que apoiavam muito. Aí, cara, porra, ele se animou, tava jogando bem, ele se animou, passou do meio de campo, foi lá e foi chutar bola no gol. Ah, pra que que ele foi chutar bola no gol? Ele já veio correndo. Eu não faço mais isso. Eu fico chegando, chama, chama, chama o querido do Somália, pelo amor de Deus. Chama ele, mas tá gravado, vocês podem ver no vídeo. Essa foi uma das broncas que eu dei. Muito engraçado. Não, olha, peraí, fazer umas considerações aqui. Essa do Evaristo, há um tempo atrás, acho que uns dois anos atrás, nós encontramos com ele em algum lugar e você contou essa história. Foi muito engraçado. O Joel foi, né, entrou pra poder marcar o cara lá, o Valentão, pá, tomou o pima, mas saiu de maca, se arrebentou todo. O Evaristo treinou fora, né, Joel? O Real, o Real Madrid, ele treinou fora, né? O Real Madrid, Barcelona. Hoje o centro de treinamento do Bahia colocou o centro de treinamento Evaristo. Evaristo foi um dos... Eu não cheguei a ver ele jogar, mas dizem os historiadores, foi um dos melhores jogadores que o Brasil produziu. E a Espanha produziu, porque o cara sem ídolo, no Barcelona e no Real Madrid, não é pra pouca coisa, não, cara. Ele fazia chuva. E... Tanto que ele me ensinava as coisas, ele fazia e falava assim, eu sou tempestade, eu inundo tudo, eu sou chuva grossa. O cara batia rápido, você é o nevoeiro ainda, cara, você não faz nem chuva. Ele é afogado, cara. Que a bola vinha de tuf, 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 batia tuf, a bola vinha de tuf, a bola vinha de tuf, a bola vinha de tuf, eu não aguento. Mas foi um dos grandes treinadores que trabalharam comigo e eu aprendi muita coisa. Agora, essa bronca que ele falou do Somália, ele foi muito feliz com essa resposta. Gente, assistam esse episódio. O querido do Somália, confere lá pra ver se é isso mesmo. Isso aqui, hoje, é Joel só para baixinhos. Então, vamos manter a linha aqui, a compostura. Mas essa bronca viralizou. Mas também, eu vou defender o Somália aqui. O Somália, ele não ficava numa... Quem acompanha o futebol, ele não tinha uma posição definida. Ele era tudo. Joel sabe disso, né? Mas, tudo certo. Vou defender o Somália aqui. Ele é aquele jogador que foi muito útil pra mim no Botafogo. E quero falar mais pra você. Eu surpreendi fazendo essa mexida na hora do jogo. Tinha duas coisas. Ou ia dar certo como deu, ou ia dar errado e ia ser despedido depois do jogo. Porque quando foi anunciado que eu ia botar o Somália, o Maracanã fez... E de lateral esquerdo, ele fez... O que é que esse cara está inventando? Mas, na realidade, eu queria neutralizar. Eu botei pra neutralizar. E ele foi um dos responsáveis pra esse título do Botafogo de 2010. Porque nós anulamos o Léo Moura, do lado direito, e o lateral esquerdo do Fluminense, que também não me lembro o nome, depois ele foi pra França, que jogava muito e apoiava o tempo todo. Então, eu consegui anular 50% do ataque do adversário. Surpreendi o adversário, surpreendi o time, e a prova está aí, na Cala dos Campeões. Gente, ele colocou o Somália pra marcar o Léo Moura, é isso mesmo. Sofri muito, mas já tem 10 anos que passou, vamos lá. Letícia, muito obrigado pela sua pergunta. Letícia, beijo pro vovô Joel. Passa mais perguntas depois. Pode perguntar. Que o vovô responde. Vovô com cara de criança, mas responde. Eu vou chamar de Joelzinho, hashtag Joel só para baixinhos e Joelzinho, tá? Hoje eu vou fazer isso, papai. Pode chamar, uma das maiores virtudes que nós temos no canal, que as crianças veem o nosso canal e gostam daquelas brincadeiras a minha em inglês. Principalmente quando eu falo tá de brinqueixa. E as crianças aí contam comigo, tá de brinqueixa, Joel? Quer dizer, toda vez eu tenho que responder essa pergunta, ele faz essa pergunta, eu tô de brinqueixa. Você tem um público infantil muito bacana. Letícia, obrigada. Você é linda, tá bom? Obrigada pela participação. E coloca na tela próxima, produção. Fala, papai de mel. Beleza? Aqui fala o Gustavo do Rio de Janeiro. Eu tenho uma pergunta pra você. Se você puder voltar no tempo e mudar o resultado de algum filme da sua carreira, qual seria e por quê? Lembrando que só vale um. Um abraço. Gente, esse é o Gustavo Leal, flamenquista também. Que gracinha. Tô adorando. Sem complômen ou não, hein? Fala com a produção. Gente, você entendeu a pergunta, Joel? Do Gustavo Leal? Se você pudesse voltar no tempo e mudar o resultado de um jogo da sua carreira, qual seria e por quê? E ele disse, ó, vale um, hein? Gustavo, primeiro quero dar um beijo em você, agradecer, mas agradecer muito que você tá participando com a gente e tá ligado com a gente. E essa nossa conexão, não vamos falar não tanto mais de futebol pros adultos, vou falar mais pra vocês agora. Vocês estão conquistando meu coração e, sinceramente, tô muito emocionado com isso. Vale a pena trabalhar com vocês, sempre valeu. Se eu tivesse, se eu tivesse condições de mudar o resultado, claro que seria o resultado contra aquele bendito América do México. Entendeu? Isso daí são coisas que você no futebol, você não esquece. Eu já tive outros resultados ruins, eu perdi um campeonato com aquela falta que o Pet bateu, eu perdi um campeonato na Bahia. E eu acho que foi o Pet também que bateu. O Pet era uma dor de cabeça pra mim. O Pet bateu no final do jogo, a bola passou por debaixo da Bahia. Toda vez que a gente perde, fica marcado. A gente tem aquela marquinha no coração, tanto que esse episódio do América, eu tô respondendo pra você, que tem idade pra ser meu neto. Eu não respondo mais, porque eu já cansei e tá gravado lá no nosso canal. E depois eu vou colocar mais duas pessoas que participaram daquele incrível resultado. Mas o futebol é assim mesmo. Ele é feito de momentos marcantes da nossa vida, de títulos que nós ganhamos hoje, e momentos difíceis. Você veja o seguinte, eu vou só dar um exemplo pra você. Eu ganhei na minha carreira em títulos, campeonato carioca, campeonato baiano, campeonato brasileiro, Mercosul, Ramon de Carranza, ganhei até do Barcelona, de 3 a 0. Ganhei do Real de Madrid, nós ganhamos do Real de Madrid, do Barcelona, das coisas todas. E eu tenho mais ou menos três resultados na minha vida que ficaram marcados. Vê que eu tô com esse resultado, marca o agente, a gente não esquece. Mas de qualquer maneira, tô muito feliz pelas conquistas, tô muito feliz pela pergunta que você fez. Fez uma agora. Futuramente, vem acompanhando o nosso canal, amigo. E faça mais perguntas, que nós estamos aqui pra isso, pra responder pra vocês, principalmente com as crianças. E hoje você vê só a camisa do Colossal. Uma camisa rosa, totalmente diferente. Outubro rosa. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Gustavo, olha, com certeza você como flamendista deve ter gostado dessa resposta do papai. Quero deixar aqui claro que em breve, aqui, nos próximos episódios, nós vamos ter uma exclusiva com o Papai Joel sobre esse assunto do América do México. Pra todos vocês que querem saber sobre esse fato polêmico desse dia. E é exclusivo. Joel gravou aqui, falou aqui, vai ficar só aqui. E querem saber? É aqui que vai clicar pra saber, entendeu? Gustavo Leal, muito obrigada pela sua participação. Você é um fofíssimo. E a criançada não tem frescura, né, papai? Ô, Joelzinho, você tá de brincation? Adri, e galera, eu não tô de brincation, não. Come on. Hoje é dia das crianças e dia do canal do Joel. Vocês vão gostar. Come on, e doce. E, Joel, se liga nesse pedido que vem aí agora. Coloca aí, produção. Oi, meu nome é João Vitor e eu tenho 12 anos. Papai Joel, conta uma história que você passou em países como África do Sul e Japão, mas daquelas, tipo, bem furada. Ai, gente, que bonitinho, João Vitor. Viu no finalzinho? Bem furada. Gente, olha só, 12 anos, né? Já tá aumentando aqui a categoria de base. Joelzinho, ele perguntou uma história engraçada que você passou na África do Sul e no Japão, mas, ó, ele pediu uma, assim, aquela história, assim, bem furada, entendeu? Responde que criança gosta. A gente também. Adri, qual é o nome do nosso entrevistador? João Vitor. João Vitor, nome do meu pai. Como um rapaz, ele tem 12 anos, pô, aparecia que tinha mais. É o nome, era o nome do seu pai? João Santana. Ah, João. João, tinha João. Por isso que eu sou Joel. Ele é João, eu sou Joel. Tudo com J. JJ. Entendeu? JJ. João Vitor, responde aí, Joel. Obrigado pela pergunta. Depois você continue perguntando. Eu gostei muito da pergunta. o fato hilariante que aconteceu na África do Sul. Nós fomos jogar fora da onde a gente estava no campeonato africano. Quando nós chegamos lá, nos isolaram no hotel e dizendo que lá era muito perigoso. mas me botaram no quarto. No quarto sozinho, cara. E tinha medo de se pessoas invadissem o hotel e assaltassem. De manhã, eu acordei, a África não parece, mas tem lugar que lá faz muito frio. Estava frio. E eu abri a janela assim, estava um nevoeiro, aquilo sublime, aquele nevoeiro danado. Aí eu falei, meu Deus do céu, está muito silêncio. Porra, aí eu abri a porta devagarzinho. Aí quando eu abri, eu botei a cara para fora. Porra, tinha um guarda desse tamanho no meu quarto com um fuzil desse tamanho na porta do meu quarto. Eu quase caí para trás e pechei a porta correndo. Vou contar outra também. Quase morri do coração essa. Tinha um guarda na minha porta. O cara ficou ali a noite inteira tomando conta de mim. Olha só, acho que isso foi na Nigéria. Não me lembro. Ou num outro país lá. Ou no Congo. Não me lembro. Eu rodei a África toda. A outra foi o seguinte. Nós estávamos na África do Sul e ia ter uma festa por comemoração da Copa do Mundo. E estava todo mundo num hotel que era um resort. E eram aquelas casas de chupana. Mas cercado tudo porque em volta tinha animais. Muitos animais. E estavam com aqueles cerca de arame. Duas ou três assim. Porque animais você sabe como é que é. Você não sabe o tamanho do perigo que eles têm. De madrugada estava do mesmo jeito. Eu senti curiosidade. Eu abri a minha chupanazinha, saí e fui do lado de fora. e estava olhando aquele nevoeiro. Que nem aquele filme de Tarzan que passou aí e fica aquele nevoeiro. Eu estou olhando assim para frente, coisa e tal. Aí ouvi um barulho. Um barulho de folha. Eu fui olhar para o lado. Quando olhei para o lado, amigo, tinha um elefante. Mas ele era tão grande, tão grande, tão grande. E elefante é o seguinte. Os africanos todos acham que eles têm medo de leão. Não, eles têm medo de elefante. Porque o elefante quando ele se invoca ele derruba tudo. E elefante é o seguinte. Ele estava comendo quietinho. Eu fiquei paralisado. Se ele mexer com a orelha, sai da frente que ele vai atacar. Como ele estava comendo, estava pegando as folhas da árvore e os frutos, eu vim andando devagarzinho, congelado. Fechei a porta, não tive nem coragem de abrir a janela para não mexer com ele. Quando clareou, ele já tinha ido embora. Ele tinha fumido. Ele sonhou também com uma facilidade anada. Essas foram as duas histórias que eu queria contar que só você está sabendo. disso. E quem está conectado também. E a outra, no Japão, as coisas eram as seguintes. Os japonês, eles têm mania de treinar muito. Eles podem treinar de manhã, de tarde e de noite e não se cansa, cara. E eu ficava cirmado com isso. Falei, porra, como é que pode? Treino de manhã e eles chegam para treinar. Treino de tarde e treino de tarde. De noite, eles vão fazer musculação. Falei, porra, esses caras não cantam. Mas eles têm mania de todos os dias da concentração fazer furor. Você sabe o que é furor, né? Furor aquela água quente e aquela água fria com gelo. Eles entram. Eu tremeia de medo, cara. Eu não conseguia entrar no quente e depois no frio que era cheio de gelo. E aquilo recupera de tal maneira que as suas veias que as suas veias ficam beliscando dentro. Mas é para oxigenar. E eu fui fazer o quê? Ele não tinha hábito de concentrar. E eu botei concentração. A maior burrice da minha vida. Primeiro que eles não queriam comer a comida do hotel. Eles chegavam na concentração, iam na delicatete num poste qualquer e comprava os doces do jeito deles. E eu passei a maior vergonha porque depois eu passava no concentração também. Porque o japonês não faz nada. Eu não pense que ele vai levar a cara do jogo para farro, vida parecida. Jamais. Isso é uma pessoa muito séria. Lá horário é horário, treino é treino e jogo é jogo. Não tem isso. É uma cultura totalmente diferente. E você que me fez a pergunta. Quer ser amigo de japonês? João. Cumpra o horário. O japonês não abre mão de você não cumpra o horário das coisas que estão marcadas. Obrigado pela pergunta mais uma vez. Só aqui no canal do Joel que você sabe da história de tudo que passou com a gente e todo mundo aonde nós viajamos. Faça mais perguntas. Vou estar esperando por vocês. Um abraço, um beijo e até a próxima. João, gostou? Adorei a sua voz falando assim, aquela bem furada. Que bonitinho. E gente, aproveitando, vou dar uma dica aqui para a criança. Tem um episódio aqui que é da roleta onde a gente fala das intimidades, culturas por onde o Joel trabalhou, muita coisa engraçada, culinária. Vocês vão gostar desse episódio. Procura ali na playlist onde papai é youtuber e vocês vão gostar. Vai lá. A criançada não tem frescura, né papai? Então, Joelzinho. Hoje eu vou chamar de Joelzinho. Então, produção, vamos para a próxima. Oi, papai Joel. Joel, eu queria saber o seu momento da sua carreira mais triste e mais feliz. Eu sou Flamengo, tá bom? Ai, que linda. Essa Isadora Cândido, gente. É Flamengo também. Meu Deus do céu. Tem nada a ver com isso, hein? Linda. E aí, Joelzinho, você entendeu a pergunta? Qual o momento que te deixou mais feliz no futebol e qual foi mais triste? Responde para essa gracinha da Isadora. Isadora, um beijo para você. Você jogou um beijo. Para mim, eu fiz assim, ó. Peguei o beijo. Peguei e botei aqui dentro do meu coração. Você é uma graça muito bonitinha. Obrigado pela pergunta. Tá bom? Mas foi muito bom. Os momentos felizes são todos os momentos que nós conquistamos títulos. Sem polêmica de eu analisar cada título que nós vencemos, como também às vezes que eu dirigi o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo e o Vasco para não deixar eles caírem para a segunda divisão. E graças a Deus eu nunca caí para a segunda divisão. E olha, eu passei momentos difíceis. Até no América. Até no América eu não deixei o América cair no campeonato carioca para a segunda divisão. Isso deixa sempre feliz e com isso a gente vai carregando esse envólucro de o Rei do Rio, de Papai Joel, de nunca ter deixado cair e agradecimento todo dia. Você sabe que ontem, ontem de ontem, eu fui numa solenidade e peguei o Uber. Quando eu peguei o Uber, eu pedi a pessoa que estava dirigindo o Uber para eu sentar na frente. O cara falou para você, não, 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 aqui não pode sentar não porque eu estou com muita coisa aqui. Aí quando eu apareci e pedi a ele, eu falei, poxa amigo, por quê? Não, você pode, você pode tudo, deixa eu limpar, você pode tudo. Obrigado, obrigado. E era flamiguista, obrigado por tudo que você fez por nós. Eu jamais vou esquecer de você. Você é marcada no nosso coração. Não é só título que marca não, o que marca é que todas as vezes que você foi lá, você fez bonito para nós. Fico isso, você pode sentar aqui, se quiser pegar no boleto, pode vender, quer que eu te espere na volta, eu te espero também. quer dizer, o cara estava feliz na vida e foi conversando de todas as situações que eu lembrava, eu não lembrava mais de nada, cara. Em situações de jogo, vem falando coisas incríveis que eu nem lembro. Você se lembra que tu fez isso, fez aquilo? Olha, eu posso falar para você, amigo, não me lembro. Não, porque você fez, ele faz parte de uma torcida aí, não sei se é a raça, não sei qual é, ele faz parte. Mas de qualquer maneira, eu quero agradecer por essa pergunta, que é uma pergunta que sempre marca a gente. Joel, não foge não, não, a pergunta da Isadora foi o momento mais feliz no futebol e qual foi o mais triste? Criançada, vai, na lata mesmo. Não, a gente não vive só de vitórias. O futebol é feito de derrota e nós temos que saber perder para a gente aprender, para a gente não achar que somos certos e somos donos da verdade. Realmente, todos os títulos que eu perdi marcaram. E situações de campeonato de libertadores, às vezes que eu saí, eu saí, eu saí, talvez, do Flamengo, desse bendito jogo do América do México. Também teve uma vez que eu saí do campeonato. O jogo contra o Boca, Júnior, o Júnior roubou demais, mas eu roubou demais. Libertador é muito difícil. Ele me roubou muito, cara. Eu saí, eu saí comendo marimondo, cara. mas não resta dúvida que esse título desse jogo do América do México marcou negativamente dentro da minha vida. Mas a vida continua. boa. O resto, meu amigo, eu não tenho o que reclamar. Coisas foram muito boas no Japão, na África do Sul, na Arábia, que eu trabalhei em Pato Clube, que nós conquistamos muito lá também. Enfim, esse jogo foi o principal do América do México, não resta dúvida. E o jogo do Vasco contra o Boca Júnior em São Genuário que o tal de Esquiloto, não esqueça, o Esquiloto fez o gol e ele era para ter sido expulso antes e o juiz não expulsou porque ele fala o mesmo alívio que o cara perdoou e não era para ter doado porque ele pegou a bola com a mão e a bola com a mão era cartão amarela e ele não perdoou e o sacaná foi lá no final feito o gol. Mas já passou e a vida continua. Gente, mais uma vez, falando desse episódio do América do México, não deixem de conferir, é uma exclusiva do Joel, onde ele fala desse assunto somente aqui e não vai falar mais. Então, só para deixar esse recadinho aí. Isadora, obrigada, você é linda, incrível, um beijo, obrigado pela sua participação. Joelzinho, are you ready? Adri, eu quero mandar uma mensagem para as crianças e para os pais das crianças. Dê um like, aperta o sininho e se inscreva no canal do Joel. É a razão de vocês que nós estamos aqui. Então, estamos conectados juntos e vamos ficar juntos muitas vezes. Gente, coloca mais uma aí que está legal, estou gostando. Vamos lá, Joelzinho. Oi, papai Joel, aqui é a Mariana, princesa rubro-negra. E, primeiramente, queria te parabenizar ao seu canal no YouTube e eu vi muitos vídeos seus falando sobre a nação rubro-negra. E eu queria saber qual é a sua identificação com a nação e se ela realmente faz a diferença na arquibancada, já que você treinou todos os clubes do Rio de Janeiro. Bom, um beijo, papai Joel. Gente, olha só, essa é a Mariana, ela é a princesa rubro-negra. Vocês devem saber, foi o Gabigol num jogo, ela teve uma reação e aí essa foto viralizou dela na rede social, o Gabigol postou e na época ele escreveu na rede social dele, só eu que estou apaixonado por essa princesa? E daí deu esse nome a ela, então a princesa rubro-negra é ela aí, a Mariana, que está participando aqui. Muito obrigada, Mariana, você é linda. E Joel, ela perguntou qual é a sua identificação com a nação, porque ela é flamenguista roxa mesmo, e se a nação realmente faz a diferença na arquibancada, já uma vez que você treinou todos os grandes clubes do Rio de Janeiro. Esperta ela. Princesia Mariana, você está conectada mesmo, você sabe da vida e da história do vovô Joel, o papai, o papai Joel. Na realidade, as torcidas, elas tinham uma maneira de me receber. E essa maneira ficou marcada dentro do meu coração. E eu estou falando com você aqui, já estou todo arrepiado com isso, porque elas começaram, quando começaram a me chamar, elas chamavam assim, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Isso para mim era um incentivo muito grande e uma maneira de eu me conduzir ali na beira do campo, porque se eu não tivesse o resultado que nós devíamos ter de resultado positivo, eu ia ficar muito triste. E principalmente as crianças, quando elas me encontram, elas brincam muito com isso, com as músicas, principalmente essa, que o papai chegou, e as situações do nosso canal, principalmente o famoso shampoo, que a gente fez várias e várias propagandas, e agora no macarrão também, do Capnodol. Se você não viu, você precisa ver que você vai me despedir quando eu falo meu Deus, aí eu caio do céu e eu fico com o olho brilhante, com uma roupa vermelha. Então, querida, eu quero, acima de tudo, agradecer a pergunta a você e mandar um beijo para você, princesinha. E pergunte mais, outras vezes, que eu vou falar aqui com nossos produtores, que uma dessas situações de segunda-feira no nosso podcast, nós vamos responder só para as crianças, perguntas só das crianças, para a gente ficar conectado e conversar mais. Criança é a alma de tudo, ser criança é muito bom. Se eu pudesse voltar o tempo, meu Deus, como seria bom voltar a ser criança, brincar de, daquelas situações que mais brincavam, de bola de gode, de rodar peão, que hoje não existe mais. Existe muito pouco, jogar bola de gode, rodar peão, fazer carrinho de skate, essas coisas todas. De qualquer maneira, princesinha, um beijo, um beijo no teu coração, muito obrigado e pergunte mais. Joel, responde para ela aqui uma coisa, qual é a sua identificação com a nação, rubro-negra? Poxa, olha, cara, não tem preço, cara, não tem preço, porque a torcida do Flamengo, como as outras turistas também, mas a do Flamengo, ela me tem um carinho muito grande, não só a torcida, como o clube. Vocês sabem muito bem, se você não sabe, princesinha, eu, a minha prancheta, aquela prancheta que eu fico escrevendo, que todo mundo fica deixando, uma eu deixei lá na sala de transferência do Flamengo. Uma está lá, uma prancheta da vitória, eu deixei lá como história do clube, de eu ter passado no clube mais de cinco vezes, e todas as vezes a torcida do Flamengo me levou no Cristo Redentor. Me levou lá no Cristo de agradecimento por todas as nossas passagens. E toda vez que nós íamos dirigir o clube, o torcedor jamais me vaiou. Porque aqui no Brasil a gente tem um hábito de vaiar o treinador quando a torcida não gosta. Mas até hoje, olha, eu não me lembro a última vez que eu fui ter do Flamengo, mas até hoje eu encontro com o torcedor na rua e quando ele está carregando o filhinho dele no colo, como várias vezes, ele fala assim, está vendo meu filho? Esse aqui é o Papai Joel, a gente deve muito a ele essas coisas todas. Poxa, tem coisa mais gratificante do que isso. A pessoa está guardada até hoje aquilo tudo que nós fizemos e que nós passamos. Isso é uma marca, uma marca carimbada e registrada. Obrigado. Obrigado, Flamengo. Obrigado, senhor. Mari, obrigada, Princesa Rubro Negra. Obrigada pela sua pergunta. Você é linda, incrível. E agora, Joelzinho, a gente vai para a pergunta saideira aqui no canal. Vamos nessa? Vamos lá. Manda brasa. Coloca aí, produção. Oi, Joel. Aqui é a Júlia e a minha pergunta é a seguinte. Quando você ia assinar um contrato com um clube, você valorizava tanto quanto você faz para assinar um contrato com a Adri? Um beijo. Ai, gente, não tem pergunta melhor para a saideira, né? Gente, essa é a Júlia Simora, gente. A Júlia Simora, ela começou na televisão fazendo um papel como Tiquititas, né? Ela fez a Tiquititas, a pessoa adora ela e ela também canta, toca, ela tem uma banda aqui maravilhosa. Coloca o Instagram aqui Produção, arroba Peike Oficial, entendeu? Ela é linda, ela tem 16 anos, eu adoro, sou fã, gosto muito e fiquei mais fã ainda depois dessa pergunta, gente. Joel, olha só, Joelzinho, não finge que não entendeu, não. Ela perguntou se quando você ia assinar um contrato com o clube, você valorizava tanto, igual você faz para assinar o meu contrato aqui no canal, aqui com a caneta, tudo de diamante, ó. Responde nossa querida Júlia Simora. Júlia, um beijo para você, obrigado pela pergunta e parabéns pelo seu trabalho. Você é um artista, você é um artista, um artista que a gente aprendeu a te respeitar mais ainda e gostar mais ainda de você. e não podia ser diferente você fazer a defesa das mulheres, né? Hoje é assim mesmo, a gente escorrega um pouquinho e vem logo o defensor. Olha quanta caneta ela tem para assinar o contrato. É porque Júlia ela é muito temosa, mas eu já assinei o contrato a ela, mas vou dar um aumento a ela no final do ano, porque agora na pandemia, entendeu? Ela não está podendo dar um aumento nenhum, mas eu vou dar um aumento no final do ano, quando virar o ano as coisas melhorarem, eu vou levar um aumentozinho para não ficar fazendo essa cara de bronca, que está fazendo ou sacudindo esse dedo, não vou dar oportunidade para falar não, sabe por quê? Porque se eu der a palavra a ela para ela falar, você não vai eu responder a sua pergunta, mas de qualquer maneira, ela já está com o contrato assinado, já está pronta para renovar o contrato para o ano que vem, ainda vai receber um aumentinho para melhorar os custos dela. Então, eu quero mandar um beijo para você, agradecer pela pergunta e volte a perguntar mais, porque são vocês que nos carregam, vocês são a razão de tudo e vocês sempre vão morar no meu coração. Querida, um beijo, parabéns pelo sucesso e é isso, vem com a gente. Gente, só tem um detalhe, Joel disse que assinou o contrato, eu nunca vi o contrato, entendeu? É uma via de mão única, não é de mão dupla, porque eu não assinei, concordando com nada, mas eu nunca nem vi o contrato, nem redigido, entendeu? mas tudo bem, eu não vou aqui entrar polêmica, né? Tudo bem, vamos continuar. Gente, esse foi o especial do Dia das Crianças aqui no canal. Joelzinho não fugiu de nenhuma resposta, espero que vocês tenham gostado, assistam. E Joel, manda um recado aí para a criançada em especial. Galera, você sabe que não tem coisa melhor de nós respondermos para vocês. Por quê? Porque nós estamos atacando em todas as classes e a classe mais importante para nós é a classe de jovens, porque os jovens hoje é o nosso futuro. Os jovens hoje é que estão preparando para nós o que vai ser o futuro do nosso país. Os jovens hoje estão dando exemplos e exemplos excelentes, como foram as perguntas excelentes de vocês e com isso eu estou muito feliz porque eu sei que vocês estão conectados com a gente e isso me traz uma alegria muito grande. E continue assim, fazendo perguntas, conectado com a gente, nos acompanhando o nosso podcast, as nossas gravações, a nossa resposta e semana que vem ou na próxima semana, não é só porque vem o Dia das Crianças daí que não vão responder isso, nós queremos responder muito mais a você e já estamos falando com a produção, vamos fazer programas especiais para responder a você. Obrigado mais uma vez, beijos a todos. calma aí, vai fazer o bem com a gente sozinho. Vamos? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vem. Vem com a gente. Até a próxima, galera.